e tamo junto pessoal aqui ó com o derek ea mãe dele dona cleuza tudo bem na casa tudo bom dia bom dia vamos lá o papo é com o derek derek e aí primeiramente beleza prazer em te conhecer como é que tá o trampo aí tá embaçado mas vai que vai tá embaçado mas vai que vai derek conta para mim quantos anos você tem 30 30 anos é agricultor há quanto tempo uns 20 uns 20 desde criança então desde criança amanhã aqui na casa ensinou o filho na agricultura junto com a mãe e o pai dele que tá lá no fundo também é o pai dele é o pai dele é tá lá no fundo trabalhando cotobata não sei se dá pra vocês aí ó tentar dar o zoom aqui a maquininha não é muito boa mas pega um pouquinho ele ali hoje eu vim aqui a primeira vez conheço na que eu já tenho tempo mas nunca tive a intimidade de vim gravar ela aqui na roça dela então hoje vim com o filho dela derek aqui a gente vai bater um papo sobre o trabalho dele derek aqui tá todo dia família trabalhando é só você tem mais irmãos tem mais dois tem mais dois trabalham aqui também não não são paulo são paulo então não puxou não puxou a família para ser agricultor só eu mesmo só você tá certo derek e o que vocês têm plantado aqui na horta de vocês alface espinafre nabo berinjela planta berinjela também em gel repolho pimentão onde é que depois eu queria que você me mostrasse um pouco da berinjela porque não é comum berinjela que não tá tendo é oi é que barato bom é que outra coisa aqui vocês costumam vender mais assim para feirante porta a porta pá é mercado sacolão ou para cooperativa como é que funciona operativa feirante sacolão do que vim vende o que vim é lucro tá certo outra coisa conta para você tem idéia de quantos canteiros tem aqui na horta de vocês 500 uns 500 rapaz é canteiro demais aí só você sua mãe e seu pai tomar conta ou tem mais alguém nós só nós mesmo só vocês poder que ó parabéns pelo trabalho peguei a dona criança aqui para mostrar pra nós a plantação de berinjela aqui já tá quase boa ainda não tá muito desenvolvida devido ao frio né e o clima nossa aqui é né eu amarra né mas tá bem na questão tem são três canteiros da berinjela aqui isso ontem plantaram na semente ou muda 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 e como você fez na que vocês compraram uma muda a eles forneceram para vocês as berinjelas e aí foram poucas é porque aqui foi só duas bandejas que a gente pegou por experimento né mas só que a gente pegou na época ruim que é a época da engiarda né então ela fica meia meia assim franzinha mas agora a gente caipe aí começa a tirar os matos do lado feito bem ó tira dos matos do lado chega a terra no pezinho olha aqui essa é uma planta de berinjela aqui é a primeira vez que eu vejo aqui dona Cleusa aqui é o que nabo nabo é sabe qual é o tipo desse nabo é nabo liso nossa ele fica desse tamanho assim ó posso pegar um aqui não precisava ter tirado não gente olha quanto tempo faz dona Cleusa que esse aqui tá plantado tem uns dois meses dois meses e nabo o ciclo dele é quanto tempo? mais ou menos de quatro meses quatro meses cinco meses é e no frio amarrar também né também também aí a gente tira fica desse tamanho e vamos colhendo tá certo dona Cleusa já que aproveitando né que eu trouxe a senhora até o fundo da roça nós tava lá na frente lá hein vamos voltando dando uma olhada no que a senhora tem pode ser? pode olha eu já atrapalhando o seu trabalho não tem problema não não tem problema não dona Cleusa tá famosa aparecendo a tv diária aí esses dias olha aí divulgando o nosso trabalho tá certo aqui é o selga ela já tá na fase de fechamento vai fechar já né dona Cleusa ela já tá formando a corelinha né dona Cleusa outra coisa que eu ia te perguntar também vocês plantam aqui mais pedido ou não? não a gente planta o básico e a gente agora tá variando que nem a abrigela nós tem pimentão o nabo não nabo já é rotina mesmo ah já planta sim é mas o pimentão vermelho pimentão verde o abrigela né mas a gente tá conseguindo olha pouco a pouco chega tá certo vamos lá ver o que mais tem aqui ó o nabo dela bonita o nabo não a selga né olha aí eu tô com o que é que eu vi o nabo na mão da senhora não eu vou tirar vou jogar o nabo fora pronto aqui é o selga aqui é o repolho ah tem o repolho aqui o repolho tá novinho também ainda tá ainda tá o repolho tá bem novo leva mais ou menos três meses depois a mais pra frente pra ele fechar ele fechar e ficar bom pra vender é repolho tá bom apesar de toda hortaliça hoje tá bom pra vender tá tá bom você tirando bonito da horta tá bom e bom mesmo vamos continuar caminhando dona coisa ó eu fazendo o seu andar não tem nada não vai jeito aqui é o seu terino marido da dona coisa eu alugando ela aqui e ele trabalhando aqui é a crespa a crespa não pode faltar na dona coisa não nem a crespa nem a liso nem a americana essas são de já tá mais ou menos uns 20 dias já tá bom pra tirar tá sim essa aqui é a liso não tem agrotóxico toda essa plantação aqui não tem inclusive o nabo, acelga, tudo acelga, beterraba a gente não joga quanto que se vocês veem assim pensa que é mato mas não é proteção pra hortaliça hortaliça assim o mato ele segura pra umidade também né tudo ele protege de bichinhos de fungos né que nem se a gente for limpar aqui né aí ela sente aí ela fica ranziza ela nem vai nem vem aí fica feio mas a gente não usa agrotóxico essas quadras inteirinhas não aqui é por isso que demora um pouquinho mais também também aqui é escarola escarola tem escanteiro de escarola aqui alface crespa roxa que eu tô vendo aqui atrás de mim o que eu acho a roça fica bonito como a roxa né chama atenção aqui outra hortaliça aqui eu tô vendo que estão plantando pouco aqui na região também que é a beterraba antigamente o ano passado tinha bastante beterraba mas hoje eu visito as hortas aqui vejo que o pessoal parou um pouco com a beterraba por que dona Cláudia será? é devido às mudas né e o tempo também como é batata então a gente tem como não jogar agrotóxico então demora um pouquinho vou tirar uma pra você ver vamos ver o tamanho da minha pedra ainda não tá boa ou mais ou menos ela fica assim nessa largura assim ó mas como é a gente não usa agrotóxico então a gente tem que esperar a paciência do divino mas essa dá pra consumir também né? dá dá mas aí se a gente tirar assim aí a gente sai no prejuízo sai no prejuízo porque também não dá peso né? não dá volume isso e no macho vai oito beterraba então se quer você pegar é né? tá certo bonitinho bem bonito não a beterraba é bonito aqui é espinafre aqui tem uma plantaçãozinha de espinafre ó espinafzinho tá miúdo logo logo vem ali novamente é rorenço rorenço olha queria mostrar pro pessoal rorenço que também não é comum não não no caso da época do frio também nossa quando a gente consegue produzir é bem pouco também é esses aqui são rorenço ó essas são as mudinhas as mudinhas de rorenço tá vendo? são muito frágil muito tem que tomar cuidado né? muito muito e é uma delícia num caldinho assim né? eu gosto com macarrão com macarrão? humm gente do céu tá perto da hora do almoço tem fome agora hein? ali na frente é tinguisai né? ah vamos lá no tinguisai aqui tá tinguisai tinguisai é bonito hein? tinguisai também é uma cultura rápida né? é é mais ou menos 40 dias 40 dias tá correndo porque aí forma os pezinhos né? você faz o maço com 4 pezinhos 4 pezinhos 4 pezinhos um maço 4 pezinhos um maço outra então na casa realmente aqui vocês plantam bem variado porque é outra coisa que não é muito comum é e pra falar que quem tem mais consumo dela é japonês né? e a gente brasileira tão plantando é tem um pessoal que chama de uma espécie de acelga chinesa outro fala tinguisai é outro fala jinguisai sei lá tem vários nomes mas resumindo é um só é um só é esse aqui ó é esse aí e bastante né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canteiros isso vamos voltar ao trabalho Dereck aproveitei a sua mãe aqui pra me mostrar tudo que tem na roça de vocês e parabéns pelo trabalho hein? muito ligado hein? uma variedade ótima ótima aqui o cara chega aqui o que ele quiser ele leva se não achar aqui acha na outra roça tá certo dona Crosa obrigado por me receber aqui viu? um abraço enorme pra vocês a gente agradece por estar divulgando o trabalho da gente que é muito puxado mas a gente agradece de coração tá bom? Dereck valeu valeu hein? tamo junto é aí ó tá vendo? eita cortei o prazer e essa foi a visita maravilhosa que eu fiz aqui na roça da dona Crosa que trabalha com o filho e com a esposa e eu convido vocês a seguir nossas redes sociais arroba o agronosso tamo no instagram no facebook no twitter tem o nosso site lá o agronosso.com.br vem com nós e fique por dentro de tudo que acontece na agricultura 100% familiar valeu gente